E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Rosto Pra Vê Estamos aqui, mano, no NPC Odai, beleza? Pra tá gravando pra vocês aqui, tá? Assim, as oito beds aí, mano, do The Games, tá? Se a gente for descer aqui, rapaziada, olha só, mano Estamos aí com três silvers e cinco shines, beleza? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês aí Como que pega, como zera, né? O NPC Odai aqui, beleza? Então vamos embora Tá, galera, entramos aqui Lembrando que o link vai tá aí na descrição Tem vários vídeos aí, mano De The Games aí no canal Só dá uma olhada Mas continuando, rapaziada Olha só, The Games Complete dez tasks E ganhe um round como criminal Tá? Vou ensinar pra vocês, mano, certinho Beleza? Então, vamos lá Ganhar um round como criminal, galera É basicamente ficar fingindo, né? A gente não pode ser morto, beleza? Pelos xerifes, ok? Então, ó, a gente precisa completar dez tasks também, tá? Eu acho que as tasks, mano Se pá Olha só, velho Vamos ver aqui, ó Cara, eu espero, mano Não morrer, né? Os caras, galera Eles vão querer, mano Conseguir, né, ó Aqueles caras ali de vermelho Eles vão querer derrotar nós, né? Eles têm três vidas Se eles derrotarem nós três vezes E não for o certo Tipo assim Isso aqui pode ser bot E aquilo dali pode ser player, entendeu? Tipo, tem várias cópias minhas pelos mapas E eles vão tentar adivinhar qual é o verdadeiro, beleza? E aí a gente precisa, galera Fazer a tasks, beleza? Ó, como você pode ver, ó Tem aqui uma task, tá? Então a gente vai precisar, mano Fazer a task E... Ai, meninos Ai, meninos O cara quase... Ahn... Me acertou ali, velho O cara, mano Galera, tem uns caras... Aqui, beleza? Mano, na moral Eu tenho que... Eu tenho que ficar... Tipo, se fingindo de bote, tá ligado, rapaziada? A gente tem que se fingir de bote Pra eles não descobrirem A gente tem que fazer as tasks, beleza? E fingir, mano, de bote, beleza? Ó, vamos lá Ok, ok, ok Fiz mais outra Tá, ó, vamos lá Nossa, galera Meu Deus Meu Deus Ah, 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 ah Tá, é legal demais esse jogo aqui, tá? É legal demais esse jogo aqui, galera Ó lá, ó lá Ó, o xerife ali Tentando descobrir quem é Tá ligado? Ai, rapaziada Fui descoberto, mano É isso que não pode acontecer Tá ligado, galera? Você ser descoberto, cara Mas como você pode ver Eu completei duas quests, ok? E... Agora, mano Vai faltar, né? Mais oito E ainda eu vou precisar ganhar um round comum Daquele jeito lá, tá ligado? Fingindo de bote Entendeu? É mais ou menos isso Beleza? Já vou completar outra task aqui, rapaziada Ó, vamos lá A gente precisa completar essas tasks aí, tá? Cara, eu espero, mano Conseguir, rapaziada Ahn... Vencer essa partida aqui, beleza? Tem alguns inscritos me ajudando aqui Nesse vídeo aqui, tá, galera? Então obrigado aí a todos Já vamos completar outra task aqui Beleza? Ó, falta um minuto e quarenta Pra tá acabando, tá, rapaziada? Mas ok, velho Vamos embora Nossa, mano Aquele cara ali, mano Vai descobrir nós, velho Meu Deus do céu, mano Já era, rapaziada Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Meu Deus Ele vai tá retirando em mim, galera Ahnão, velho Que merda Ai, meu Deus Cara, esse daqui tá difícil Tá, rapaziada Meu Deus Ó, cinco barra dez Tá, mano Falta mais dez E ainda ganhar um round como criminal, velho Meu Deus Tá difícil Olha, galera Já tô quase conseguindo, tá? Eu já ganhei aí um round como criminal, beleza? E também aí Falta só três tasks Pra eu tá completando e ganhando aí a quest, beleza? Rapaziada Aquele task ali é a última Eu só preciso Completar aquela última ali, rapaziada Eu só preciso Completar aquela última, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Eu vou fingir Que eu tô vindo pra cá, entendeu, ó Tá ligado, ó Entendeu? Aí eu faço aqui, ó Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Vamos, vamos, vamos Vamos Tô quase Tô quase Beleza Completei as três Completei a quest, tá, rapaziada? Agora é só voltar no lobby E esperar, tá? Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui parado Literalmente, né? Já que eu já ganhei Eu já, tipo Ó, os criminal ganhou Literalmente É até que fácil, tá ligado? É só os caras Derrotar o... Os botes E aí eles mesmo morrem, entendeu? Mas ok, galera A gente já completou Uma das, beleza? Ok Como vocês podem ver E a próxima é Xerife Procure cinco criminais E ganhe um round de xerife Olha só, cara A gente precisa descobrir Cinco players E ganhar Um round como xerife Tá? Vamos embora Ó, rapaziada Mano, é o seguinte O pessoal Eles vão me ajudar aqui Tá, ó Vamos lá, velho Vou matar aqui o primeiro Beleza, ó Prontinho, tá? Olha só, mano O pessoal vai me ajudar Tem vários inscritos aqui, mano No servidor Beleza? E aí Eles vão me ajudar A completar essa missão, tá? Vamos prestar atenção aqui Pra ver Opa Toma Peguei mais outro Pronto Peguei mais outro Tá, ok Perfeito, galera Tamo bem Tamo bem Falta eu acho que só pouquinho Beleza? Beleza Consegui mais outro Ok, 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 ok E agora, rapaziada Só falta mais um Se eu não me engano Pra eu completar a quest Do xerife, tá? Vamos lá, velho Vamos embora Beleza Consegui aqui, mano Derrotar Xerife's winners, né? Como vocês viram aí Beleza, galera? E, mano Agora, rapaziada Como vocês podem ver Né, mano? Ué, ué Cadê? Cadê, rapaziada? Mas, ok Ah, fim de Né, a gente já conseguiu aí Beleza? Como vocês podem ver Cinco criminals E, mano Como que não contou Esse round de xerife, cara? Papo reto, galera Ah, tá Foi Agora foi Tá? E agora, galera Seja o primeiro Né A acender Eu acho que a lighthouse É... A luz, beleza? Basicamente A gente precisa entrar Em um mapa Chamado lighthouse Tá? Aqui, beleza? Então vamos esperar Né, galera? Infelizmente não veio Tá? Quando vir aqui, mano O mapa, beleza? Eu trago pra vocês Ok? Vamos lá Olha só, rapaziada Quando vir este mapa aqui Ó, lighthouse Cove Com símbolo da The Games Vocês precisam Votar Neste mapa aqui Beleza? Então, cara O que que a gente vai precisar, mano? Vocês vão entender Pera aí Como vocês podem ver, mano? Tá sendo o primeiro A acender A lighthouse Que é basicamente Um farol Tá, rapaziada? Cara, eu caí como xerife Eu não sei se eu posso fazer Esse mapa Como xerife Eu acho que sim E eu acho que até melhor Beleza? Galera Basicamente O que a gente tem que fazer, ó? A gente tem que subir Aqui em cima Tá, mano? Dessa parte aqui, mano De madeira Beleza? E esperar Terminar Tá, rapaziada? Isso daqui, ó Liberar a corrida E aí a gente vai ter que correr Até o farol Tá, mano? Pra tá conseguindo Fazer essa última quest Olha só, galera Falta 4 segundos Apenas Vamos lá, velho 4 segundos Vamos lá Agora a gente vai tá fazendo Esse parcozinho aqui, né? Como vocês podem ver Beleza? A gente vai passar Vai tá pulando isso aqui Beleza? Vai tá vindo pra cá, ó Vamos lá Esse aqui, lembrando É a última quest Beleza? Pra gente ter O terceiro silver, tá? Foi até melhor Eu conseguir o O xerife Porque aí Os caras não podem Me derrotar, né? Mas beleza Olha só A gente vai ter Que acender aqui, ó A tocha, né? Como você pode ver Beleza? O farol aqui Especial quest Completada, né? Foi completada Com sucesso, rapaziada E, mano É... E agora, velho É só terminar, né? A partida E beleza, galera Como vocês podem ver Olha só, mano Clean, beleza? Prontinho Conseguimos pegar A terceira Beleza, galera? Ahn... Bad, né? Mano De silver Agora, vamos mostrar pra vocês As localizações A gente vai tá colocando A FK Mode, tá? A gente vai ficar colocando A FK Mode Pra tá podendo Mostrar pra vocês As localizações Galera, agora Vamos ir pros fragmentos Beleza? Pra vocês pegarem Os fragmentos O que eu recomendo Coloca a FK Mode Beleza? E outra coisa Beleza? Se vocês forem ver Aqui, ler, né? Olhar no lobby É... Depois de rounds, né? Tipo, entre rounds, né? Ele quer dizer Beleza? Então, tipo assim Quando terminar Essa partida O... Os fragmentos Vão spawnar E aí a gente vai precisar Pegar elas Beleza? Esses fragmentos Ok? Uma das localizações Rapaziada É bem aqui Beleza? Outra é ali Tá? Naquele ob Então a gente vai Vai ficar esperto Aqui nas localizações Olha só, galera Apareceu aqui Beleza? O verde Tá? Aí, mano Deixa eu ver aqui, velho Se... Se... Spawnou mais Ó Beleza Ó, tem outra ali Também Como vocês podem ver Tá? Vamos pegar esse daqui Mano do ob Logo Tá, rapaziada? Vamos embora, ó Já vamos pegar aqui Tem que ser rápido, tá, rapaziada? Senão ele some Beleza? Ó, pronto Pegamos mais outro Agora, rapaziada Tem outro ali, velho Bem ali no placar Tá ligado? Ó, vamos lá A gente vai precisar correr um pouco aqui Porque tem outro bem ali, rapaziada Ali, ó Tem outro bem ali Mano, só que eu não vou conseguir alcançar, velho A partida vai começar E eu não vou conseguir alcançar, rapaziada Estartando o jogo Tá, ok Eu acho que eu consegui pegar Peguei o amarelo agora Tá, rapaziada? Tá, rapaziada Ó, acabei de entrar em outro servidor Beleza? Que vocês podem ver, tá? E, ó Tem outra aqui, ó O verde, mano Tá bem aqui, mano Nesse server Então, provavelmente Mude as localizações Tá ligado? Ó, coloquei Ué, green shine Ok, galera A gente vai ter que ser muito rápido agora Pra tentar descobrir as localizações aí Tá, ó Ó, vamos lá Vamos ver Ó, o azul tá ali em cima, rapaziada Ó, tem o azul ali Beleza? Ó, vamos embora entrar aqui Nessa casa Tá? E depois só vai faltar o vermelho, ó Só falta o azul Vermelho Beleza? Ó, calma aí A gente precisa pegar, mano O elevador pra cima, cara Como que vai lá pra cima Ah, é por aqui? É o que, mano? Meu Deus do céu, tá? Vamos lá Nossa, o cara pegou, velho! Ó, ah não Aquele dali que é o que a gente tá precisando, rapaziada É aquele dali, mano Deixa eu colocar um aqui Eu me esqueci, velho Ai, o azul tá aqui, rapaziada O azul tá aqui, velho Beleza? Peguei outro Tá? E agora só falta o vermelho, rapaziada Olha, galera Até onde eu sei, mano Tem um que spawna aqui, beleza? Vamos embora, então, ó Vamos ver Game over Tá, ó Vamos ver se vai tá spawnando um aqui, rapaziada, velho Por favor, mano, que spawne, né? Eu não sei, mano, exatamente Ó, será que spawnou agora? Não, acho que não Galera, pelo que eu vi Essa red, né? Essa... Esse cristal vermelho Ele tem a chance de spawnar ali Ou ali, né? Tipo, algum local assim, beleza? Então, cara Vamos esperar terminar isso aqui Que a gente vai tá pegando o último cristal Que é o vermelho pra nós Vamos lá, galera Olha só Vamos embora procurar, então, o vermelho Ó, ali não tá, né? Ali não tá Então a gente vai procurar aqui pra ver, ó Galera, olha só, mano O Swift acabou de coisa ali, ó E, mano, olha onde que tá o cristal, velho Realmente é naquele local que eu falei, tá ligado? Fica bem aqui, beleza? Então eu acabei de pegar, galera Todos os cristais, ok? Como vocês podem ver, eu vou tá reiniciando a página aqui, rapaziada Ó, vamos lá, velho Peguei todas as localizações dos cristais, né? Então é só, literalmente Durante, né, o período do intermission aqui Você tem que procurar os cristais, beleza? Então tem alguns locais diferentes, ó O azul fica ali O vermelho tem a chance de ficar ali ou ali O cinza fica ali ou no lobby O amarelo tem a chance de ficar ali Ou em outro lugar O verde tem a chance de ficar aqui ou ali Né? Então, tipo, ou aqui também, ó Então, cara É muito fácil Só que você precisa ser rápido, tá ligado? Então é basicamente isso, gente, mano Deixa o like, se inscreve Até o próximo vídeo, valeu Eu sou Luzi Fui, tchau, tchau Tchau, tchau